O Hugo é piscicultor. Já são cinco anos trabalhando com produção de peixes. Existe um nicho muito grande na região, um vácuo, na verdade, na produção de alevinos. E nós escolhemos atuar nessa área. Como toda empresa jovem, é um período de muito conhecimento, de muita pesquisa, de desenvolvimento e de aprendizado. Mas nós estamos telhando um caminho bacana, estamos felizes e realizados na atividade. No Brasil, cada vez mais tem se investido na piscicultura. Em 2021, a produção brasileira de peixes cresceu 4,7% se comparado com o ano anterior. Elevando a produção anual de quase 803 mil toneladas para pouco mais de 841 mil toneladas. O setor de piscicultura continuou crescendo durante a pandemia. Aliás, a pandemia acabou promovendo o que nós chamamos de impacto positivo em peixes de cultivo, na piscicultura. O que nós observamos no final do ano de 2021, estamos observando agora nesse primeiro trimestre de 2022, é a questão da redução, da perda de poder aquisitivo da população. Agora, isso acaba sendo um processo sistêmico para todos os produtos, principalmente para todos os produtos de proteína animal. A nossa perspectiva é de continuar crescendo em índices que são animadores para o setor. Temos também a questão que a pandemia trouxe, que foi o aumento do preço dos insumos. Isso tem impactado na nossa competitividade, na nossa lucratividade, principalmente junto ao produtor. Não é uma coisa que vai reduzir, principalmente agora com essa questão da guerra da Ucrânia, mas o setor continua produzindo, continua trabalhando e continua fornecendo o produto tanto para o mercado interno quanto para o externo. Variadas espécies de peixes são cultivadas no Brasil, mas a principal é a tilápia, que sozinha representa 63,5% de toda a produção no país. Em segundo lugar, aparecem as espécies carpas, trutas e pangásios, que juntas somam apenas 5,3% da produção total. 2022 está um desafio maior do que 2021. O mercado continua consumindo tilápia, houve uma redução, mas essa redução aconteceu também nas outras proteínas, suíno, aves e bovinos. Agora, nós também estamos com excelentes resultados nas exportações, estamos apostando isso para equilibrar principalmente a remuneração do produtor. Só para se ter ideia, nos dois primeiros meses de janeiro, ou seja, janeiro e fevereiro, os meses do ano, nós tivemos aumento em relação ao do ano passado, incrementos mensais de mais de 170% nas exportações. E olha que o ano passado já foi muito bom, tivemos um aumento de 78% nas exportações. Então, um ano difícil no mercado interno, pelas questões econômicas que todos nós conhecemos, e o setor está apostando na exportação para tentar manter a lucratividade e o seu negócio. Vamos continuar crescendo, provavelmente não um crescimento como nos observávamos nos anos anteriores, mas essa máquina não para. Com certeza, seremos em 2022, novamente a proteína animal que terá a maior taxa de crescimento. Apesar de bons, os números da piscicultura brasileira poderiam ser melhores. Os custos de produção cresceram bastante nos últimos meses, e consequentemente, obrigou os criadores de peixe a gastarem mais. O maior e mais caro insumo da atividade da piscicultura, da aquicultura, é sem dúvida a ração. E como a ração sofreu o impacto da alta das commodities no mundo inteiro, e especificamente no Brasil por conta dessa alta do dólar, o piscicultor sofreu bastante, porque ele compra a ração que é baseada em produtos que são exportados, como soja, milho e outras proteínas, que são usadas como matéria prima, porém a exportação do peixe é pequena, o peixe é produzido para o mercado local. Então a gente compra insumo em dólar e vende o peixe em real. Então isso tem atrapalhado um pouco. Mesmo diante dessa dificuldade, a piscicultura brasileira envolve mais de um milhão de produtores e movimenta cerca de oito bilhões de reais. Esperamos que essa alta do dólar também favoreça as exportações, que é um movimento que já está acontecendo. O Brasil exportava pouco peixe, exportava muito frango, muito suíno, muito bovino, mas agora começou a ter esse movimento de exportação de peixe. Então as cadeias mais organizadas, principalmente da tilápia, que tem frigoríficos muitos já habilitados para esse mercado exterior, esse, sem dúvida, tem um espaço de muito crescimento.